Música Queridos, na semana passada nós demos uma introdução sobre a questão do apocalipse Falamos sobre alguns pontos, sobre alguns termos que estão voltados para a volta de Jesus Sobre revelação, sobre manifestação e sobre a importância do sangue de Cristo na nossa vida E eu lembro que eu falei até o versículo 8 sobre a questão Eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim Diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso Eu lembro que eu finalizei aqui a minha fala Como é um apocalipse, contextualizando com os dias atuais É importante frisar mais uma vez Que ainda que quiséssemos pontuar todos os assuntos do apocalipse Apenas nas quartas-feiras, como nós temos colocado, seria inviável Pois existe uma servo muito grande E eu deixei isso bem claro semana passada Porém existe um assunto que é pertinente E que tem causado grandes debates nas academias Nas universidades da Europa Nas universidades brasileiras Que é com respeito ao arrebatamento de João Porque é a partir desse momento É que João começa a descrever A revelação que lhe foi dada Então gostaria de chamar a atenção De todos que estão nos ouvindo Como aqueles que estão aqui presentes Com todas as restrições e cuidados Que fique claro isto Para que você tome nota agora comigo Da sua Bíblia Em Apocalipse, capítulo 1 E o versículo 9 E o versículo 10 E o versículo 11 E o versículo 12 Para a gente ter noção de algo Sobre esta noite E interagir um pouco mais Sobre o Apocalipse De uma forma contextualizada Aqueles que têm a sua Bíblia Apocalipse, capítulo 1 Versículo 9, 10, 11 e 12 Para a gente introduzir O nosso estudo Que começamos semana passada Está escrito Eu, João Que também sou vosso irmão E companheiro na aflição E no reino e na paciência de Cristo Estava na ilha chamada Pátimos Por causa da palavra de Deus E pelo testemunho de Jesus Cristo Eu fui arrebatado em espírito No dia do Senhor E ouvi detrás de mim uma grande voz Como de trombeta Que dizia O que vês escreve Num livro e envia-o Às sete igrejas Que estão na Ásia À Éfeso À Esmirna À Pérgamo À Tiatira À Sardes À Filadélfia À Laodiceia E virei-me para ver Quem falava comigo E virando-me Vi sete catiçais de ouro E no meio dos sete Castiçais Um semelhante Ao filho do homem Vestido até os pés De uma veste comprida E singido pelo peito Como um cinto de ouro Aqui Para a gente Dar uma continuidade Eu havia dito semana passada Que essa revelação Foi dada pelo próprio Deus O próprio Eterno E que ela foi passada Ao seu filho Que é uma revelação De Jesus Cristo E que ela foi Passada pelo Ministério Angelical A João Que é nosso irmão Na fé Na aflição No testemunho Da palavra E em Jesus Cristo E nisto O que me chama a atenção Que Nós temos aqui Uma passagem Que vai caracterizar Por que que João Estava Na ilha de Pátimos Que era visto Como a colônia penal Dos romanos Para todos aqueles Que cometiam Delito Pode-se dizer assim Quanto o Estado E aí fica Qual delito João tinha cometido Pregar o Evangelho Testemunhar de Jesus Cristo Falar a verdade E não se calar Esta foi Este foi o crime De João E aí ele diz Que é companheiro Na aflição Esta aflição Essa perseguição O próprio Cristo Disse no Evangelho Capítulo Que nós sabemos Muito bem Da Bíblia Nós vamos encontrar Que João Escreveu sobre isso Olha Eu sou Também Mesmo aflito Com vocês Nas mesmas situações E no Evangelho Ele disse Em João Capítulo 16 Versículo 13 Olha Eu também Vocês vão ter aflição No mundo Mas tem de bom ânimo Eu venci O Cristo Disse que venceu O apóstolo Paulo Disse aos romanos Capítulo 8 Versículo 18 Que no mundo Essas aflições Que você está passando O tempo presente Não pode ser comparada Com a glória Que vai ser revelada Em nós Tiago Capítulo 1 Versículo 10 11 12 Vai deixar claro Para nós Que Toda aflição Toda perseguição Que nós somos Provados Por isso Para depois Sermos aprovados E recebermos a coroa Em tempo Da igreja primitiva Passou perseguição Eu gostaria De pegar Esse termo Perseguição E gostaria De fazer Uma pergunta A igreja Tem passado Perseguição? A igreja De fato Está sendo Perseguida? Depende Do ponto De vista Perseguição Aqui Ou em outros Países Ou em outros Estados Existe uma perseguição Com os cristãos? Sabe-se que lá Na África Sim No Oriente Médio Sim No Cinturão De Resistência Sim Que nós chamamos Na janela 1040 Onde o maior público Ainda não foi evangelizado Da forma que precisava Sim Países que existe Um pensamento Totalmente Fascista Totalitário E autoritarista Sim Há uma perseguição Há uma perseguição Agora Uma perseguição Que existe No nosso país Uma perseguição Ideológica Uma perseguição Política É uma perseguição Sim De que? De ideais Uma perseguição Psicológica Onde começa Eu juntar Tudo E começo Então usar De tudo Então seja Eu vou usar Uma linguagem Nossa Uma figura De linguagem Bate E assopra É mais ou menos Assim Esta existe Desde quando O Brasil Foi descoberto E não vai parar Tão cedo Porque A história Revela isto No caso De João João foi preso Segundo os Historiadores Do livro Dos mártires John Fox Segundo Eusébio De Cesareia Segundo Filon De Alexandria Segundo Outros Historiadores E segundo Rusto Gonzales Um historiador De dupla cidadania Ele relata De que Que João A priori Foi colocado Para ele Um tacho De azeite quente Para ver se ele Morria cozido Como antipas A fiel testemunha Que está em Apocalipse Mas ele não morreu Cozido A história Diz que ele Não morreu Cozido A sua pele Não soltou Os seus ossos Ficaram intactos Seu cabelo Não saiu Do seu cabeça Sua pele Não soltou Nada Isso fez com que Domiciano Ficasse Totalmente Dominado Por uma ilha E diz Manda este velho Para a ilha De Pátios Se lá Ele vai morrer Eu não aguento Olhar para esse homem Porque ele estava Tão Possesso Que ele queria Destruir Porque João Fazia uma grande Obra Em Éfeso Tinha um grande Testemunho E aqui nós Vemos que Eu fui também Pela aflição Eu fui perseguido Por causa de que? Por causa da minha paciência De Jesus Cristo Que eu tenho com ele Como que eu posso Ser impaciente Com aquele Que foi paciente Comigo? Como que eu posso Negar aquele Que nunca me negou? Como que eu posso Virar as costas Para aquele Que nas costas Carregou Patíbulo Para que eu Alcançasse a salvação? Não tem jeito Então diz aqui O texto sagrado E também afirma A história Que neste período É por causa Da palavra de Deus E é por causa Do testemunho De Jesus Cristo Queridos Quando nós Pregamos a palavra Na sua Originalidade Quando nós Explanamos a palavra Da forma Com que está escrito Numa Interpretação Simples Própria De fácil Interpretação Para as pessoas É claro Que vai surgir Um efeito Lembra da parábola Da semente Que caiu A beira do caminho Vê uma ave Na interpretação Yeshua disse Para quem Seus discípulos Esta ave Representa Satanás Que veio roubar A palavra Paulo Quando instruiu A Timóteo Diz Procura apresentar A aprovado E que maneje Bem a palavra Paulo quando diz Na sua segunda carta Ainda para Timóteo Ele fala Meu filho Lembra de quem Você recebeu A instrução Toda escritura É inspirada Ela é útil Para educar Para redarguir Para corrigir Para que todo homem Seja perfeitamente Habilitado Em toda boa obra Cristo diz As palavras Que eu vos digo São o que Espírito e vida A carta aos hebreus Capítulo 4 Versículo 12 Diz A minha palavra É viva E eficaz Viva Ela produz vida E eficaz Porque traz Resultado Isaia 55 11 A minha palavra Não volta vazia Então é por causa Desta palavra Que João Estava Encarcerado Oh Aleluia Na ilha de Pátimos Que ficava 80 quilômetros De Éfes Nas mediações Do mar Egeu Na Ásia Menor Um local Que era para ser tratado Colocava as pessoas E não tinha expectativa Que saíssem De lá Vivo Eusébio De Cesaré Diz Que na época Do imperador Nerva Nesta época João saiu De lá E João Vem trazendo Todo o Apocalipse Para apresentar As igrejas Para ter noção Do que aconteceria Em breve Então nós vamos Tentar encaixar Aqui agora Algo Dentro da Interpretação Tanto como eu disse Semana passada Histórica Está certo Histórica Futurística E nós vamos Também Adentrar Dentro do ponto Aqui Que existe A questão Pretérita Algo do passado O que? João disse Eu fui Arrebatado Arrebatado Em espírito No dia Do Senhor Esse dia Do Senhor Muitos vão Declarar Que é O domingo Só que eu preciso Contrariá-los Vou trazer Para vocês Dados Não é domingo Automaticamente João escreve Numa linguagem Dele Não de Roma Porque domingo Passou a ser Dia do Senhor Só no ano 321 Para 325 Depois de Cristo No concílio De Nicea Por Constantino Que fez o primeiro Concílio Ecumênico Aqui ainda É antes De finalizar O primeiro Século Então Não era O dia De domingo E outra Coisa Só Foi Oficializado De fato Como O dia Do Senhor No catecismo Da igreja Católica Porque eles Escreveram Assim Eu até Deixei aqui Esse decreto Foi seguido Várias medidas Eclesiásticas Para legalizar Observância Do domingo Como o dia De guarda Para os cristãos O próprio Catecismo Romano Segunda edição Da editora Petrópolis Do Rio de Janeiro Vozes 1962 Na página 376 Reconhece A atuação Da igreja Católica Nesse processo Ao declarar A igreja De Deus Porém Achou Conveniente E transferir Para o domingo A solene Celebração Do sábado Então Não é A igreja Não é Dos cristãos E aí Ou seja Isto aqui É porque Já havia O dias Solis Ou O sol Invictus Que era Cultuado Em Roma E nisto É de onde Que vem Someday Sábado Sábado Domingo Dia De sol É baseado Nisto Por que Você está Gastando Tempo Com esse Ponto Professor É porque É porque Esse ponto É um fato Todo bom judeu Sábado Essa voz Essa voz Lhe traz Um certo Respeito E diz Escreve Num livro E envia Então Ou seja Se era para enviar Essas cartas Elas Tinha Um rodízio Essas cartas Estavam endereçadas As igrejas Da Ásia Menor Onde Hoje É A Turquia O que Que Estas Igrejas Têm De Importante É porque Cada Uma Delas Existe Uma Característica Da forma Que o Cristo Ressurreto Glorificado Se apresenta Aqui para João Com vestes Talares Com cinto De ouro Com olhos Como chama De fogo Com uma espada Aguda Da tua boca Com os castiçais Na sua mão Com as estrelas Na sua mão E anda Entre os castiçais Mostrando a sua Grandeza A sua glória Mostrando ele De fato Como se fosse Um sumo sacerdote E a Bíblia diz Que ele é O nosso sumo Sacerdote Dos bens Futuros Automaticamente Ele declara Quem é E eu quero Aqui refutar Outra coisa Que nós já ouvimos Muito E até por hinos Já cantamos Já entramos Até no mistério Porque nós não Sabemos Acerca daquilo Ah então Pequei Não Você não pecou Porque você era Ignorante Acerca do assunto Está me chamando De burro Pastor Ronaldo Não Ignorante Ignorante não é burro Ignorante É sem o conhecimento Da causa Da situação Do problema É só isto Alguns conhecem um pouco mais Outros não tem o conhecimento Apropriado Daquilo Então aqui Fala que João caiu Por terra Por cada Presença Do Cristo Glorificado E diz A Bíblia Que ele falou Eu sou o primeiro E eu sou O último Olha como se ele é o primeiro E ele é o último Porque muitos vão falar assim Que ele não era Deus Se ele é o primeiro E se ele é o último Ele está se caracterizando Como o que? O próprio eterno Aquele que estava no princípio De todas as coisas E aquele que está no fim De todas as coisas Logo Se o pai Tem toda a essência Da divindade O filho também tem a essência Da divindade E a sua glória Aleluia E a Bíblia diz Em João Capítulo 17 Que ele pediu Pai Glorifica o teu filho Com a glória que ele tinha Antes contigo Da criação do mundo E o pai diz Já te glorifiquei uma vez E vou glorificar de novo É a Bíblia Quer contestar Conteste a Bíblia Aí automaticamente João cai E ele diz Eu estava morto Mas vivo E tenho a chave Da morte Do inferno Aí já vi tanta história A pessoa falando Que Jesus está descendo Do inferno Tum 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 Primeiro Se está num corpo glorificado Vai sair fazendo barulho Lá no inferno Ou se ele descer Não seria mais fácil Ele usar a sua própria Que já está num corpo glorificado E poderia sobrevoar Ou flutuar E descer Não? Precisa fazer barulho Que está chegando? Não Então são ilustrações Que a gente usa Que pessoas já usaram E o povo ficou tudo empolgado O pessoal entrava em delírio Ou seja É uma forma É a forma É a retórica É a predicação Daquele que está na frente Falando para um público Ele precisa Chamar atenção Precisa impactar Quem está lhe ouvindo Mas a automática É assim Quando fala de chave Está falando de autoridade Eu tenho autoridade Sobre a morte E sobre o inferno Porque a bíblia diz Que Jesus ressuscitou De entre os mortos Porque ele não estava morto Claro que ele morreu Professor Não Vou te explicar A bíblia diz Que o salário do pecado É a morte Jesus não morreu Porque estava no pecado Cristo morreu Por causa do pecado Mas como ele não morreu No pecado A morte não pôde segurá-lo Então nisso No terceiro dia Ele já tinha cantado Já Ó No terceiro dia Eu levanto Daqui a pouco Eu estou chegando Me esperem no mesmo lugar Aleluia Ou seja A morte só tem poder Sobre aquele que é pecado É por isso que a bíblia sagrada Diz lá no Gênesis Capítulo 2 Versículo 17 Como de toda árvore no jardim Mas que está no meio Você não come Que você comer Você vai morrer E morre mesmo E aí ou seja Está destinado ao homem Morrer uma Vez Depois vem o juiz Mas com Jesus Não tem juiz Porque ele é o próprio juiz Aleluia De toda história Ele é o próprio filho do eterno Então o poder está na mão dele A morte não pôde segurá-lo ali É por isso que Davi Profeticamente falou No salmo 16 O meu corpo não verá corrupção Nem minha alma descerá ao Sheol Quer dizer Não vai descer no lugar dos mortos O meu corpo Não vai entrar em estádio Por trefação Por quê? Segundo a ciência No quarto dia O corpo entra em estádio Por trefação No terceiro dia Jesus levanta de lá E ninguém pode tocar no teu corpo Porque ele não morreu no pecado Ele se fez pecador por nós Para que eu fosse alcançado E você pela justiça E nisso diante do eterno Justificado 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 Aleluia 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 E aí diz a Bíblia Ele tem a chave da morte E do inferno Eu tenho autoridade sobre a morte Porque eu a venci E sobre o inferno Porque eu não desci para lá Ele tem todo o poder Aleluia E aí o que isso tem a ver O que isso tem a ver É Se verdadeiramente Nós estamos em Cristo Somos novas criaturas Se somos novas criaturas O nosso nome está na presença do eterno Se o nosso nome está na presença do eterno Aleluia Quando a trombeta tocar Subiremos a seu encontro E quando subimos a seu encontro A Bíblia diz em primeira carta de João Capítulo 3 Versículo 2 Amado Sabemos que somos filhos de Deus Mas não se manifestou Que havemos de ser Mas quando ele se manifestar Nós o veremos como ele é E seremos semelhante a ele Foi lido aqui no princípio Vigiai Porque você não sabe o dia Yeshua usou a cultura da época Para falar o que vai acontecer Será que pode tocar a trombeta hoje? Será que eu vou ouvir um maranata aí hoje? Alamashoumenekalavassuriminarabassia Por que que está fazendo tudo isso? É porque logo depois daqui Ele começa a direcionar todas as coisas Eu quero aqui Eu quero contextualizar Porque algo aqui me chama atenção Aqui diz que ele está com sete estrelas Da sua mão direita E ele anda entre os catiçais de ouro Na mão direita fala lugar de honra Estrela representa os líderes de cada igreja A minha preocupação Porque também eu sou pastor Sou professor pela bondade do eterno E sou pai Para a glória do Senhor Casado com a mesma mulher Para a glória do Senhor E nisto há uma preocupação Como líder Porque está falando que é como estrela O líder na mão O fato que está me preocupando É que ultimamente Vou dizer De uns 25 anos para cá Os homens Que deveriam bater continência Para aquele que é o eterno Está batendo continência para si Porque se acha estrela Porque se acha estrela Se acha o astro Se acha a chereja do bolo A última Coca-Cola do deserto Ou o suquinho de abacaxi E se cortelando Aleluia Melhor, não é? Sendo que Quando está na mão dele É estrela Mas quando sai fora da mão dele Se torna o quê? Vai ser ofuscado o brilho Vai ser ofuscado a presença Vai ser ofuscado Todo status Mas quando eu estou na mão dele Tem cuidado Ele manda anjo entregar a mensagem Direto para a gente Ele levanta o profeta Ou profetiza para falar conosco Ele nos puxa a orelha Porque ele como pai Dono da obra Ele pode puxar a hora que ele quiser Coisa boa é estar na mão dele E ele anda entre os catiçais Quer dizer que Ele anda entre as igrejas Que existem sobre a face da terra Estou contextualizando Porque ali ele andava Entre os sete catiçais Sete Esse negócio de sete É uma história grande Não tem nem como a gente entrar nisso aqui Porque É sete anos É sete dias de semana É sete estrelas É sete candelabra É sete chamas É sete olhos É sete chifres É sete cartas É sete selos É sete anjos É sete trombetas É sete É tudo sete E se você for analisar Do Gênesis até Apocalipse O Eterno criou tudo Na base dos sete Tanto o céu quanto a terra E no sétimo Eu vou até usar o termo Não descansou Me permita Nós usamos descanso Por causa da questão do sábado Para nós De origem persa Para cá Mas quando falamos de sábado Que no caso Nós falamos de sábado Seria shabat Que está ligado Com a raiz de shavuá Que é semana E shabat Que é dia de shev Que é no lugar de Cessar Cessou Que tem o sentido De descansar Uma questão E o sinônimo Mas seria nesse sentido E aí que pergunto Diz a Bíblia Que ele tem todo o poder Que ele anda Entre os catiçais Queridos Não Vai Passar Nada Despercebido Primeiro Porque Diz que ele tem Sete olhos Olho por dentro E oro por fora Parece uma aberração Não é isto Para a gente Mas olhos Fala de Onisciência Onipresença Não tem ninguém Que saiba Por antecedência Tudo A não ser aquele Que criou o mundo A partir do seu poder E pelo seu filho E aí nós temos aqui Algo de grande importância Para nós O que? Se ele anda Entre os catiçais Eu conheço As tuas obras Ele falou assim E aí queridos Tem até algo Que eu queria mostrar Como está aqui Sobre a questão Das igrejas Todas as igrejas Que estão ali Naquela região Que estavam Naquela região Havia Situação Da apresentação De Cristo Elogio de Jesus Seus membros Não toleram Falso cristãos Ensinando Ideias estranhas Para a igreja de Éfes A igreja de Éfes Representa O princípio da igreja Do primeiro amor Qual que foi O questionamento Tenho porém Contra ti Que deixaste O primeiro amor Ou seja Paulo havia Exortado Esta igreja Olha aqui Paulo havia Exortado Esta igreja E está onde? Pega por gentileza A sua bíblia Carta de Paulo A igreja de Éfes Ou aos Efesos Paulo fala Algo muito interessante Com esta igreja Sobre a amadura De Deus Capítulo 6 Versículo 10 a seguir Olha aqui Ele citou na sua primeira carta Sangue Ei Eu não tenho que lutar Contra o ser humano Eu não tenho que lutar Contra meu irmão Contra minha irmã Eu não tenho que lutar Contra o ser humano A minha luta é contra Principados Principados aqui É uma das Hierarquias De anjos Tanto bons Quanto anjos Maus Que caíram Principados São anjos principais São anjos Como se fosse Líder de um pelotão Que dá ordem E obedece É nesse sentido Principados Como potestades Potestades Que está ligado Com anjos de grande poder De poderio Extremo Aí eu vou te dar a noção Lembra daquele anjo Que um só Que o Senhor mandou E que feriu 185 mil soldados Assíricos Lembra disso Da história lá Ou seja Dentro de uma equivalência É fácil Então um anjo É quantas vezes Mais poderoso Mais forte Maior Do que o ser humano 185 mil vezes Um anjo Poder São que potestades Contra príncipe Príncipe das trevas Deste Século Ele está falando Da sua época Antes de finalizar O primeiro século Aí eu posso Contextualizar Para hoje Sim Existe Príncipes E aí E aí queridos Que entra Uma situação Complicada Porque esses príncipes Também podem ser Encabeçados Como governadores Como deputados Como autoridades públicas Que tem a sua mente Aqui ele vai quebrar Vai bater Aquele carro Vai fazer isso Ou seja Vão sempre Maquinar o mal Para que você Seja destruído Para que o ser humano Se comporte Como um animal Na face da terra A minha briga Com isto É Por isso que Paulo está falando Com a igreja De Éfos Ele toma Essa armadura Qual armadura Paulo Cinto da verdade Que mais Coraça da justiça Que mais Preparação Os pés calçados Preparação Do evangelho E da paz Que mais Escudo da fé Para apagar Os dados inflamados E o que mais Capacete da salvação E o que mais A espada do espírito Que é a palavra de Deus E o que mais Orando em todo o tempo Paulo estava Numa prisão Domiciliar Em Roma Então havia Um soldado Um soldado Pretoriano Estava de prontidão Com sua indumentária E Paulo Começou a olhar O capacete A couraça Que tapava Os órgãos vitais A sandália Do pé Do soldado A espada O cinto Aonde colocava E empunhava A bainha Paulo então Recebe uma inspiração E começa A associar Trazer Trazer A simbologia E trazer Uma verdade Espiritual A igreja Então precisa Continuar Na verdade É como O cinto Que me dá Resistência Para pegar Grandes pesos E não ter Dificuldade Coraça A justiça A bíblia diz Que se não fosse Ele Todos estávamos Destinados A morte Mas a justiça De Cristo No calvário Me deu o direito De ser Inocente Perante O meu querido Deus Ainda que o diabo Tenta me acusar Tenta lhe acusar Diante do eterno Ele olha Não Eu estou vendo A marca do sangue Inocente Sobre ele Aleluia Aí nisso Preparação Os pés Pronto Porque um soldado Tinha que estar Com preparação Machucar Para não ter Nenhuma espada Nada no teu pé Nenhum espinho Ou seja Preparado Para não ter medo De marchar Como um verdadeiro Soldado Aí ou seja E para pregar o que? Evangelho da paz Aí isso aqui Que me deixa confuso Também sabia? Se é evangelho da paz Porque tem tanta gente Pregando evangelho De confusão Evangelho de discussão Evangelho de divisão De igreja Eu não entendo Esse negócio Se ele veio Evangelizando a paz E os dois povos Ele fez Um povo Derrubou o muro E pegou o seu Agora todo mundo É cidadão do céu Todo mundo agora Se está em Cristo Está firmado Nele Que é a base Sólida Na doutrina Dos apóstolos Do profeta Onde Cristo É a pedra É a pedra principal Vai crescer Ajustadinho Vai ser morada Do espírito E vai receber Para Ah O que é isso Rapaz Eu fico perguntando Que pregação Da paz Que eles estão pregando Qual é o evangelho? O evangelho Me confronta Sim Para que eu possa Ter paz Na minha alma O evangelho Que não confronta Minhas atitudes Não é a mensagem Do Cristo O evangelho Que fala Fica do jeito Que você está Não tem problema Continua adulterando Não tem problema Continua drogando Não tem problema Isso não é evangelho Do reino O evangelho Do reino É arrependei-vos Porque chegou até vós O reino dos céus Este é o evangelho Eu ensinei vocês E agora Ensina o povo E depois Batiza eles E depois Celebra a ceia E depois Aguarda a minha volta Esta é a mensagem Esta é a mensagem E aqui está falando Para a gente fazer o que? Capacete da salvação Para que se usa um capacete? Um motoqueiro Um mestre de obra Alguém em uma usina Para proteger de danos Não é isto? Quem tem o capacete Quem está com a mente já Aleluia Eu vou ter que falar Um negócio aqui em grego agora Quem já viveu a metanoia O que é isso? Mudança de pensamento na tua mente Mente renovada Pode falar com eles Você acha que você está salvo? Eu não acho Eu estou salvo Alabaxanda Arábia Mas por que você está salvo? Está na Bíblia Quem está em Cristo É nova criatura Não vivo mais Eu é Cristo Que vive em mim Eu já estou crucificado E para onde você vai? Daqui a pouco eu estou subindo E você? Você vai para onde? Ah, você? Eu não sei Você crê nele? Eu tenho uma dúvida Fico com dúvida Não sei ficar aí Eu estou indo Daqui a pouco eu estou chegando Vou ver ele cara a cara Face a face Será que tem mais alguém Que vai vê-lo também Face a face aí? Glória E Paulo diz aqui A espada do Espírito Palavra 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 Ensina a palavra Pregue a palavra Instrui na palavra Jesus foi com Satanás Aonde? Na palavra Jesus diante do templo Que as pessoas Falou o que? Na palavra César perguntou Para Jesus Ele foi na? Na palavra A Bíblia diz Que Paulo Quando estava pregando Em Tessalônica Os bereianos Ouviram Paulo pregar Paulo pregava Eles iam É verdade Paulo pregava E eles iam É verdade Paulo pregava E eles É verdade Eu quero assistir Jesus também Eu quero andar Que assistir Jesus também Por que? Confirmaram Escritura Com Escritura Que tudo que saia Da boca de Paulo Era verdade Que estava na Escritura Aleluia 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 Paulo diz A palavra do Espírito A espada do Espírito Que é a palavra Querido Se pode prestar atenção Preste atenção Toda igreja Que vive Somente de movimento Ela vive Assim Não tem problema Você fazer um trabalho Uma campanha Um seminário É bom que faça Que renove Que a gente crie estratégia Para agregar o povo É importante Nós não podemos fazer Isso em uma rotina Toda igreja Que faz isso Rotina Rapidinho O povo está anêmico Por que? Alguns só tem mensagem Para um final de semana De um seminário Não tem mais Estudo nenhum Para o resto do ano Se dá para ele Passa mal Não consegue pregar mais Não consegue ensinar O povo mais Vai começar a contar Historinhas Gibi da Mônica Vai falar de vingadores Vai falar de tanta coisa Mas vai falar da Bíblia Anacebe de canto Necalabásia E a Bíblia Sagrada diz Que João foi preso Por causa da palavra Que ele ensinava Que ele ensinava a palavra Aleluia E aqui está falando A palavra do Espírito Orando em todo o tempo Querido cristão Que não ora Você pode ter certeza Deve estar numa carne Num jabá só Deve estar num jabá Deve estar pingando o sangue É Quando você corta Aquele pedaço de carne Do churrasco Aquela frissura De querer comer O primeiro pedaço Não espera assar Nós que comes Está sangrando Vai assim mesmo Está no jabá Porque na oração Eu morro Aleluia Na oração Eu me entrego Na oração Eu me converto Também Na oração Eu reflito Eu começo A ouvir a voz Do eterno De forma Que eu nunca ouvi Antes Na oração Os segredos São revelados Que presença Gostosa Que está aqui Aleluia Na oração Os dizeres A mensagem A presença Ela me envolve Os segredos São revelados Aleluia Eu falo Em mistério E automaticamente O eterno Me dá a interpretação Do que está saindo Da minha boca Mas quem não ora Aquela irmã Está gritando Tanto hoje Aquele irmão Lá Palhaçado Por que gritar Daquele jeito Olha lá Por que cantar Fechando o olho Daquele jeito Aí não dá Para falar Você está na carne Miserável É porque Você está na carne Minha filha É por causa Disso João estava Em espírito Ele foi arrebatado Em espírito A presença Tomou conta Da vida dele E o que que quero dizer com isso Que todas as igrejas Da Ásia Menor Todas receberam Uma instrução Mas de todas essas Existe uma Que me chama Muita atenção A igreja de Filadélfia Que significa Amor fraternal É uma igreja Que ele disse Eu tenho a chave de Davi Eu abro E fecho E se eu fechar Ninguém abre E se eu abrir Ninguém fecha E eu conheço As suas obras Sei que mesmo Tendo pouca força Não negaste o meu nome Pus uma porta aberta Diante de ti Pode ficar tranquilo Que eu estou vendo Aqueles que se dizem Sejam judeus E que não são Está perturbando vocês Vou contextualizar Fique tranquilo Que eu estou vendo Aqueles que falam Que é cristão E que não é coisa nenhuma Está virando a casaca Todo dia Pode ficar tranquilo Que eu estou vendo Esse povo Pode ficar tranquilo Que eu estou vendo Aqui Como você guardar Guardou a minha palavra Estou falando no passado Então seja Como guardaste A palavra da perseverança Algumas vezes falam Da paciência Eu também te guardarei Da tentação Que há de vir Sobre todos Os habitantes Da terra Não vou nem entrar Nesses detalhes agora Porque isso aqui Caberia falar sobre A grande tribulação A igreja passa Ou a igreja não passa Pela grande tribulação Há uma briga Teológica Ideológica Filosófica Liberal Existe uma briga E aí Passa Ou não passa Para quem gosta de leitura Para quem gosta de pesquisa Leia o livro Manual de Escatologia Do doutor Pentecoste Onde defende a sua tese De doutorado Na faculdade de Dallas Onde que fala Sobre todas As interpretações E mostra Os prós E os contras E pegue outros teólogos Pegue teólogos diferentes E vai fazer uma pesquisa Pegue os fatos históricos E faça pesquisa Eu José Ronaldo Que fiz Um artigo Sobre a defesa Sobre as escolas De interpretação Eu declaro A igreja de Cristo Ela não passará Pela grande tribulação E não verá O reinado do anticristo Como muitos tem pregado por aí Não Ela não passará Ela tem que ser Passar para ser purificada Quem purifica é o sangue de Jesus Não todos Perseguiram Não Todos Você falou certo Antes Agora não Jesus disse o que? Ele disse o que? Que não vai passar Ah, mas lá em Apocalipse Fala lá em Mateus Capítulo 24 Não vou nem entrar nos Médicos Capítulo 24 De Mateus Porque senão vai dar Uma novela Porque só o capítulo 24 De Mateus Do versículo 3 Até o versículo 14 É uma coisa Que as pessoas pregaram Que não deveriam pregar Da forma como pregam Pela interpretação Jesus não está falando De arrebatamento ali Não Jesus está falando ali De sinais para os judeus Quem perguntou Foi judeu Ele está falando Do templo Que é ligado ao judeu Está falando Da cultura judaica Não está falando Para a igreja E a igreja então? Quando Angélica O trombeta Neste mundo Estrugir O meu nome Ouvirei Jesus chamar Pois eu creio Na promessa E que Deus A vai cumprir Quando ouvi Jesus Meu nome Proclamar Fica de pé Glória 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 Aleluia O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Glória Glória Aleluia Eu espero Ouvir Jesus A me Chamar Dever de casa Leia Segunda carta De Paulo a Timóteo Capítulo 3 Os últimos dias Vão ser dias Trabalhosos Aí você vai ver O que está acontecendo Hoje E ver que Antigamente O eterno Já tinha revelado Para Paulo Vai ter ali Automaticamente Automaticamente Dezoito Características Da raça Humana Que caminha Para o reinado Do anticristo E a igreja Não estará mais aqui Até a próxima Deus abençoe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto